A Polícia Civil do Paraná identificou e prendeu um ladrão que cometia assaltos a farmácias na região metropolitana de Curitiba. Após ele cometer um erro inusitado, registrar seu CPF na nota fiscal antes de um dos crimes. O criminoso, um homem de 23 anos, escolhia farmácias com atendentes mulheres. Ele simulava fazer uma compra, escolhia produtos e se dirigia ao caixa. Após registrar o seu CPF na nota fiscal, ele anunciava o assalto e roubava o dinheiro do estabelecimento. Em um dos assaltos, o ladrão solicitou que o seu CPF fosse registrado na nota fiscal, o que permitiu à polícia rastrear sua identidade. Com o CPF em mãos, a polícia conseguiu identificá-lo e localizá-lo em uma casa de apoio de uma igreja em São José dos Pinhais. O homem foi preso em flagrante pela polícia militar, mas foi liberado por decisão judicial. Com a comprovação de seu envolvimento em outros dois roubos, a polícia solicitou e obteve a prisão preventiva do suspeito.